José Dirceu saia da prisão, a segunda turma do STF concedeu uma liminar de habeas corpus para que José Dirceu aguarde em liberdade os seus recursos, que sejam votados no STJ. Isso porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, famoso TRF4, tinha adotado uma postura de que toda condenação em segundo grau deveria decorrer dela uma prisão. E o que o STF tinha entendido é que poderia haver uma prisão desde que fundamentada. Então, a maioria da segunda turma resolveu conceder uma liminar para que seja suspensa a prisão até que se faça uma fundamentação dessa prisão. Portanto, o que a gente está vendo aí é exatamente o que iria acontecer se houvesse sido julgado o habeas corpus do presidente Lula, o recurso do habeas corpus do presidente Lula, que foi suspenso pelo Fachin. E vejam vocês, o Fachin, junto com o TRF4, rapidamente suspenderam esse julgamento nessa semana. Por quê? Porque ele já sabia o resultado. Porque três dos juízes dos cinco da segunda turma têm uma postura e um entendimento de que a prisão só deve ser em transitado, em julgado o processo. Aliás, segundo a reportagem, o Edson Fachin tentou adiar a decisão pedindo vista do processo. Mas se juntaram lá o Dias Toffoli, o Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes e decidiram por conceder o habeas corpus a José Dirceu. Então, vejam vocês, nós estamos vivendo realmente num estado de exceção onde uma parte do judiciário, quando pode, faz uma interpretação muito mais rigorosa do que a lei para manter certas pessoas na prisão, particularmente o presidente Lula. O presidente Lula está sofrendo uma perseguição política, não é um processo. Um processo deveria ser cumprido prazos, deveria ter se ouvido e levado em consideração as testemunhas e nada disso ocorreu. O juiz Sérgio Moro, com base num único depoimento do empresário Léo Pinheiro, condenou o presidente Lula. Nenhuma prova de enriquecimento ilícito, nenhuma prova de que ele é o dono do apartamento, nenhuma prova de que ele fez qualquer ato que favorecesse a empresa OAS, absolutamente nada. Mas foi condenado. E o objetivo de mantê-lo preso é exatamente impedir que ele possa concorrer nas próximas eleições. As pesquisas todas dão Lula em primeiro lugar. E, no segundo turno, ganha de qualquer outro candidato. Então, o que manobra a elite brasileira? Apoia essas arbitrariedades da Operação Lava Jato pra que Lula fique preso. Particularmente a Rede Globo, que é quem mais joga a carga sobre os juízes para que eles recuem e não façam essa liberação do presidente Lula. Aliás, não só sobre os juízes, sobre o próprio Congresso. Na semana retrasada, nós conseguimos aqui uma CPI, as assinaturas para a abertura de uma CPI que investigue as delações premiadas. Porque existem diversos depoimentos de manipulação dessas delações, compra de delações, acordos feitos com o Ministério Público que envolveram recursos. E isso precisa ser investigado. Nós não sabemos se isso é verdade, mas existem denúncias e elas têm que ser investigadas. Inclusive, o próprio Ministério Público já questiona a delação, várias delações, como daquele senador do Mato Grosso do Sul, como é o nome dele agora? O senador do Mato Grosso do Sul, que fez aquela delação contra o Lula, que foi até líder do governo Dilma, esqueci o nome dele agora, você tem nome, esqueci. Delcídio. O Delcídio, a delação dele está sendo revista. Aquele outro do Ceará, que era presidente da Transpetro, que gravava todo mundo, também está sendo questionada, porque não existe nenhuma prova. Enfim, são delações que são só blá, blá, blá. A Gleise, que estava sendo processada, foi processada por conta das delações, foi absolvida semana passada. Foi absolvida, exatamente porque não existem provas contra ela. Então, delação unicamente não é motivo de prisão. Tem que haver prova. E contra Lula não existe prova alguma, certo? Por quê? Porque não existe crime nenhum. O presidente Lula é honesto, o presidente Lula governou esse país, poderia ser um homem rico se tivesse feito coisas irregulares. Outros presidentes têm apartamento em Paris, têm fazendas, e não se sabe de onde veio tanta fortuna. No caso do presidente Lula, ele continua morando no mesmo apartamento em São Bernardo do Campo, onde morava quando não era presidente ainda. Portanto, nós vamos continuar lutando, vamos continuar denunciando essa perseguição ao presidente Lula. Parabéns ao José de Seu, que conseguiu essa vitória. Esperamos que fique realmente livre, certo? Tem lá a sua família, cuide de sua família e comprove a sua inocência. Que nós também temos certeza da inocência de José de Seu. Assim como temos certeza da inocência do presidente Lula. É um recado aí a todos. Um bom dia, uma boa tarde, aliás, e vamos continuar na luta. E vamos lá.